Lembras de mim rapaz, nós éramos como unha e carne Na brasa até a noite acabar, beber e andar Sem rumo e sem parar, na estrada orientar Lembras de mim rapaz, tu nunca mais me verás Nunca mais rapaz, já podes parar A dor ficou para trás, adeus meu amigo, vai em paz Nós estávamos a andar nas ruas, olhar as miúdas Mas elas achavam-nos chungas Houve uma que te pediu para namorar E levou-te até o altar Nós estávamos de usar paisanas e patrulhas Porque as mães deles eram putas Eles estavam a dar e dar até quebrar Porque não dava para vergar Lembras de mim rapaz, nós estávamos de viajar e voltar Andar por andar na rua é gritar Tá bem, mas sabes rapaz, o tempo vem e vai Agora já não me vejo mais O pai não me ensinou nada, nem me deu nada Só me deu pancada Não guardes as chaves de casa, nem o meu jantar Hoje eu não vou voltar Afoguem as crias do pitbull na água Elas já não vão lucrar A moda mudou o mercado, quero um chihuahua A nova superstar Há muitos juízes felizes nesta sala, nesta vara Mas eles sabem, eu sei que a lei é uma cabra Dizem ao réu a palavra Deixem-me falar quem viu quem estava lá Mas não pediu para estar Deixem-o queimar, parece que ele está a brilhar E deixem-me de julgar A vez de mim, rapaz, nós estávamos viajar e voltar Andar por andar na rua é gritar Tá bem, mas sabes rapaz, o tempo vem e vai Agora já não me vejo mais 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 Agora já não me vejo mais